Olá, mundo! Olá, mundo não é piada para quem já estudou programação. É um diário de notícias com resumo das principais notícias do dia a dia. Tem uma mosca aqui, cara. Vou matar ela. Bem-vindo ao diário de notícias, as principais notícias do dia a dia, num só lugar. Se tá cansado de assistir de manhã e de tarde de noite a mesma notícia, sem nenhum objetivo, tá no lugar certo. Começa nesta terça-feira, dia 12, o bloqueio de 11 bairros no Rio de Janeiro que foram apontados com o maior número de contágio de coronavírus. Então, se você tá no Rio de Janeiro, não pode ficar andando em qualquer lugar, valeu? Fica em casa, fica de boa, fica na paz. Niterói já vem bloqueando a cidade já faz um tempo e hoje também começa um bloqueio muito maior que gerou o engarrafamento do cacete na Alameda. Super normal. Prefeitura de São Gonçalo anuncia bloqueio na cidade e as pessoas pensam que são fake news. Com exceção dos aeroportos e do metrô, todo o movimento continua normal em São Gonçalo. Se você é da Bahia, Ceará ou Pará, você ainda não pode ir pro salão de beleza e nem pra academia. Os governadores decidiram ignorar as diretrizes de serviços essenciais decretado pelo governo federal. Acho que eu tô precisando. Nos Estados Unidos, o coronavírus chega na Casa Branca. Donald Trump ordena que todo mundo use máscara, menos ele. O presidente do Paraguai isonera militar por permitir passagem pela fronteira do Brasil e prende o prefeito da cidade, Pedro Juan Cabaleiro. Eu tive que dar uma olhadinha ali. Por permitir a passagem do prefeito com a sua esposa brasileira pra visitar a sogra. E no final, o prefeito é preso. Coisas do Paraguai. O Paraguai mantém as fronteiras fechadas pro Brasil, Argentina e Bolívia. E tem 713 contágios de coronavírus e 10 mortes. E 86,7% desse contágio é procedente do Brasil. Ainda nos Estados Unidos, a polícia de Nova York prende 10 vezes mais negros e latinos por violarem o distanciamento social. E pra finalizar, as principais lives de hoje são com Aline Barros, Sampa Criu, Ziba e Grupo Bom Gosto. Eu tive que dar uma olhadinha ali. Quero convidar vocês pra se inscrever nesse canal, dar o like, ativar o sininho e seguir nossas redes sociais. Mais o que? E me seguir no Instagram. Acho que eu tô precisando.